Oi gente, mais um vídeo aí, essa semana, semana nova, né, tudo novo, a esperança renovada Confesso que semana passada eu estava um pouquinhozinho só emotiva, tava alterada, eu tava estressada Eu tava puta, né gente? Tô puta! Mas adorei os comentários de vocês, os comentários de vida, de amor, de esperança Me ajudaram até a leveza na vida, me mostraram de que merdas acontecem com todo mundo, não só comigo, não é verdade? E estou aqui pra mais uma semana, uma semana feliz, ó, hoje é vídeo feliz, hoje é vídeo de emoção, hoje é vídeo de alegria, gente Pelo amor de Deus, que eu venho aqui trazer pra vocês uma novidade, venho trazer comunicados importantes, muito, muito felizes Então se você quiser saber quais são, é só continuar assistindo o vídeo Então gente, sem mais delongas, esse vídeo vai ser um vídeo pequenininho que eu decidi fazer pra situar vocês o que tá acontecendo Eu já falei, né, semana passada, no meu momento revoltada da vida, que estavam acontecendo muitas coisas Realmente estão acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo na minha vida E eu queria compartilhar essas coisas com vocês, né, mas que são coisas boas, graças a Deus Vamos pra primeira novidade, a novidade principal, a novidade mais feliz desse vídeo É que, meu amor, estou indo para o Brasil! Exatamente, gente, ó, estou voltando para o Rio de Janeiro, maravilhoso Enfim, estou indo pro Brasil, em um ano que eu tô morando em Londres E eu vou visitar, né, o Brasil depois de um ano morando aqui Isso é um privilégio, tem gente que eu conheço que mora aqui, sei lá, há muitos anos E não visito o Brasil com tanta frequência Porque não podem, porque trabalham, porque não tem dinheiro, por causa disso, por causa daquilo E eu me sinto muito privilegiada de visitar o Brasil depois de um ano apenas morando aqui Muita gente não consegue Eu vou estar de férias, então, por causa dessas férias que eu tô tirando, que eu vou para o Brasil Então eu vou ficar no Brasil durante 30 dias Super corridos esses 30 dias, vão passar, tipo, super rápido Mas eu vou tentar aproveitar ao máximo A segunda notícia é que nós vamos nos mudar A gente vai para o Brasil, passar um meizinho lá E quando a gente voltar, a gente já entra na casa nova Vai ser, tipo assim, tudo novo, vai ser aquela mudança total Então esse cenário que vocês estão vendo aqui, maravilhoso Aproveitem que vai ser a última vez que vocês vão ver ele desse jeito Vou gravar tudo para vocês, porque vai ser tudo novo para mim também Então vai ser uma novidade aí para o canal, casa nova A última, gente, notícia, muito feliz também É que a minha irmã está vindo para Londres Nós vamos em 3 e nós vamos voltar em 4 Minha mãe e meu padrasto vieram primeiro Aí eu vim um ano depois Um ano se passou e agora minha irmã vai vir Então, tipo, estamos super felizes Estamos super, assim, maravilhados com essa notícia De que ela está vindo para a família ficar completa mesmo Estou super animada, gente Vocês não estão entendendo, cara Vocês vão conhecer minha família Vão conhecer meus cachorros Vão conhecer meu namorado Vão conhecer meus amigos Vocês vão conhecer tudo Quero gravar tudo, tudo, tudo Eu vou em Guarulhos, gente Eu vou em Guarulhos, eu vou levar a máquina Vontade de dirigir, gente Estou à saudade do meu carro Que vocês não estão entendendo Curtir, rever os amigos Rever a família Rever minha cidade Comer tudo que eu tenho direito, entendeu? Porque eu já estou fazendo até a listinha das coisas que eu vou comer Porque o canal, ele nasceu aqui em Londres O canal não existia antes de vir para Londres Primeira vez que eu vou estar em campus Vou estar com a minha família Vou estar com os meus amigos E eu vou ter uma câmera na mão, entendeu? Vou estar gravando Porque isso é novo É muito novo para mim, essas coisas lindas Então acho que eu estou animada por causa disso, né? De compartilhar com vocês essa parte da minha vida Que muita gente não sabe, não conhece Tanto para mostrar aqui para vocês no canal Como é que é a minha rotina Como é que vai ser a minha vida de férias maravilhosa Como que era a minha vida em campus, goitacaz Que praticamente vai ser isso, né? E também para guardar de memória Guardar de lembrança Quando eu voltar para Londres Opa! Ó mamãe, ó Preciso entrar aí Vai entrar nada não Maravilhosa Aqui gente, a maquiagem dela Ai que diva Maravilhosa Onde você vai? Nós vamos para o Brasil Maravilhosa As gravações vão ser realmente a caixinha de memória Não só em foto, mas vídeos também Vamos estar junto aí, tamo junto Pode me acompanhar no snap Pode me acompanhar no instagram Vou deixar o link aqui embaixo Você me acompanha nas redes sociais Já vai estar ligadinho lá Porque vai ser instagram e snap Para tudo que é lado E também no youtube aí Uma vez por semana Que eu vou tentar Prometo de coração Ó, prometo Espero que vocês tenham gostado Dessas novidades felizes Comunicados importantes Que eu fiz aí para o canal Fiquem ligadinhos Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve para não perder nada Ativa as notificações Para o youtube te avisar Toda vez que tiver vídeo novo Você saber que tem vídeo novo Segue lá no insta Segue lá no instagram Para eu não perder nada da viagem Tipo, nada, nada Ela mesmo Muito feliz Né? Totalmente diferente Da semana passada Mas é isso que importa Né? Dias de lutas Dias de glória E é isso aí Provavelmente eu estou No aeroporto Nesse exato momento Enquanto você está assistindo Esse vídeo Então pode deixar aí nos comentários Comentário de vida Comentário de luz Comentário de esperança De positividade Para que dê tudo certo Nessa viagem Para que essa viagem Seja abençoada por Deus E que a gente chegue em segurança Em nome de Jesus, né? E a gente se vê no Brasil Muito feliz Com muito sol Com muita coisa para fazer Muitas novidades E eu estou ansiosa Muito, muito, muito Para mostrar tudo para vocês Um grande beijo E eu vejo todo mundo no Brasil Maravilhoso, viado Ai, que feliz Chega lá Chega lá Que feliz